Em menos de uma hora de evento, nós temos um quantitativo tão grande de pessoas procurando os serviços. E é para isso que foi criado Eu Sou Nova Iguaçu, para que a gente possa atender com melhor qualidade a população iguaçuana. E a SEMAS está presente nesse grande projeto, trazendo os nossos serviços. A gente está muito satisfeito e esse é o primeiro movimento feito por Eu Sou Nova Iguaçu. Está fazendo um trabalho bonito, de dar essa chance às pessoas com menos qualidade de vida, menos situação financeira, poder tirar os documentos. A certidão de nascimento, a carteira profissional e a identidade. Nós estamos aqui apaixonados por tudo que nós estamos vivendo. Nesse momento agora eu estou presenteando a Raíssa com esse projeto lindo do Livros para Voar. Nós estamos aqui doando 200 livros. E o mais interessante é que antes mesmo de começarmos, as crianças estavam aqui, os adultos estavam aqui interessados na leitura. É um projeto maravilhoso. Eu sei que a Raíssa vai ser muito feliz com a leitura que vai fazer. Esse é o meu primeiro livro que eu vou pegar aqui e eu estou muito feliz de estar aqui. Nós estamos acolhendo a população no seu bairro. Isso é um diferencial, porque na medida que você leva os serviços até a população, você amplia a capacidade de atendimento dos cidadãos e cidadãs aqui de Nova Iguaçu. Obrigado. Obrigado.